Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando para mais um vídeo no nosso simpático canal da SEF Performance, onde vocês sabem aquela velha história, um carro manual, turbo de fábrica, porém zero quilômetro. É, eu não estou falando do Subaru. Estou falando deste belíssimo exemplar do menino, representou, eu vim para Londrina, eu falei, ó, eu vou representar meu brother. Queridão, para quem não conhece, este aqui é Diego Faustino, com o seu simpaticíssimo Corolla GM. É o carro, cara, ele e o Type R são os que mais causaram no meio automotivo ultimamente. Para carro, quem gosta de carro, são as opções que a gente tem hoje, zero quilômetro, certo? Pouco carinho demais, né, vamos ser sinceros. Não vale, o preço... Se fosse metade, o preço seria o dele perfeito. É salgadinho. Mas é bom. É salgadinho, o carro é bom. Bom, jovem, estou muito feliz de te receber aqui, mais uma vez, para quem não sabe, o Diego já fez um teste com a gente. Eu fui meio intruso ali, né, não foi um negócio meio oficial. Player 3 ali, né. Enfim, mas hoje é um episódio inteiro dedicado a você e ao seu projeto aqui. Um dos seus projetos, porque se eu for gravar um para cada carro que você tem ali, é 50 episódios. 50 vídeos, nem eu lembro. Um para cada carro, inclusive. Dos que funcionam, né, pelo menos. Bom, meu querido amigo Diego, você manja como funciona essa temporada do Tester? Não, me explica... Não, eu posso falar uma coisa, eu gostei do seu carro, velho. Você curtiu? Subaru com roda Volkswagen, pneuzinho semi-sleak, é como é que você fala? É um simpático, simpático o veículo. Você vai ver que assim... E o barulho dele é assim mesmo ou está meio quebrado? Tá. No próximo vídeo talvez eu explique para o pessoal o que está rolando. Ah, tá. Mas Subaru é assim mesmo, até quando está meio quebrado parece com o barulho. Quebra, não quebra, não quebra, não quebra, não quebra, não quebra. Barulho é assim, né? É, isso é tão pesado. Entendi. Enfim, mas é isso. Vamos lá. Meu empresinha, lá dentro eu te explico um pouco mais sobre ele. Você quer tirar o seu Corollinha? Como que funciona? Numa trajetória aqui. Quer me explicar ou quer me explicar no caminho? Eu vou te explicar lá dentro do carro. Então bora. E aí a gente já vai andando. Pode ser? Fechou. Bota ele tipo meio que por ali que é uma zona fora de risco de colisão. Sem risco, sem risco. Eu sou meio emocionado. Deixa comigo que eu vou deixar bem longe. Seja bem-vindo, meu jovem. É aqui mesmo? É aí mesmo. Você tá em cima da central? Não, você senta aqui e o seu pezinho fica ali na porta-fogo. É, fui eu que fiz elétrica. Tá da hora, não? Tá bom. Então, o ACF Zica. É. Se eu ponte o Zica, esse é o ACF Zica. É, vem por aí. Vem por aí. Caralho. Ô, esse é o legítimo projetinho, né? Remendadinho, a fita de zonitinha ali. Cara, você vai ver como é legal. E aí, assim, o último que entrou aqui foi o Lucas da AutoSuper. Certo. E ele falou assim, tá, mas por que você não faz isso aí bonito? Eu falei, Lucas, a graça é essa. Primeiro, pra mim a graça é essa. Porque quanto pior é o carro, o pior é a revolta do cara que perde pro bagulho. E menos dó você tem de moer, né? Exatamente. É isso. Irmão, se isso aqui eu abalvoar, já levei cone, pneu. Cara, foda-se. É, e ó, arzinho gelando. Não, amigo. Quando eu vender dá pra anunciar ar gelando, não. Ar gelando. Mas não é pouco. É muito. Ar gelando, não. Pode subir. A gente grava aqui, ó. Que delice. E o que que tem? Conta pra nós. Pra mim, no caso, né? Vamos lá. Aqui é uma mecânica japonesa de STI, tá? Então é um 2.0 que gira satisfatoriamente bem, tá? Quando eu digo satisfatoriamente bem, é que o corte original desse motor, que obviamente não é desse carro, gira original 8.650 RPM. Original? É. Mas você já deu uma liberada. Quanto marca o conta-giro? 8.000. Então ele desce 8.000 e ele vai quase no check-in dele. Caralho, ele gira novo palco. É. Dá. Mas é que a turbina ainda é original, então é uma turbina que restringe. É, não adianta girar tanto lá. Já, aham. Aqui, ó, agradabilíssimo no ar-condicionado. A minha Nano Pro está ali. Que lindo, mano. Isso é muito foda, velho. Já mostrou uma suara pra galera aqui, já não. Já, ele já conhece a minha instalação. Bom, temos amortecedores de STI e molas originais desse carro, porque ele é... Olha o viado, baguluda. Você acha? O louco? Calma aí, eu não tava dando tanto assim pro carro, velho. É legal isso aqui. Mas ele é fraco, tá? Ele tá com 250 cabalos de roda nesse carro. Exato. 250 de roda, só que ele é muito leve. E esse é o super trunfo que ninguém sabe dessa carroceria. Quanto pesa? 1100 naves. Pro GR pesa o que? 1300, 1400? Ah, eu acho que por aí. Se não for, até um pouquinho mais. O carrinho, peraí. Pelo simbolizinho que a gente deu, pelo que eu tô entendendo, ele é feio por fora. Depolito por ele, para andar... É zeradinho, você viu os acabamentinhos? Não, mas eu digo assim, ele é o famoso ainda na trouxa. É, lógico, a mecânica dele é coisa fina. Entendi. Bom, eu vou fazer aqui ainda sem dar pé embaixo, mas eu vou te explicar a primeira prova qual vai ser. Aqui, nessa torre, é a nossa linha de saída e linha de chegada, certo? Ah, tá. Vai ficar alguém aqui já. A primeira prova, ela é uma prova de agilidade do carro. Então, eu vou parar aqui, vou arrancar, certo? Aham. E aí, a gente começa a contabilizar o tempo. Você vai contabilizar no teu celular. Tá. Então, entrou aqui, vai fazer essa curvinha. Beleza. Ah, eu dirigindo que tem que contabilizar? Não. É, eu dirigindo, você contabiliza. Ah, tá. O GR, eu vou estar no passageiro e você vai me botar. Ah, tá, tá. Show, show. Então, eu que vou contabilizar. Porque, se não, eu nego rouba. Já vi aí várias coisas, entendeu? Então, aqui eu tô acostumado com a crocodilagem dos youtubers, entendeu? Então, o traçado é esse aqui. Chegou aqui. A gente vai fazer a volta aqui e já pode curar cá, certo? Certo. Esse é o nosso traçado. Ó, passa em cima do seu câmera aí também. Fica à vontade. Tá bom. Inclusive, eu tô... Ainda não recebeu, então é melhor que eu já nem faça. Já inser esse livro, já. No mês passado, é comissionado. Não demorou. Ah, bom, você liga pra mim e já era. Parceria, né, mano? Tá legal. Na pista, na pista, cada um paga o seu. Então, fica tranquilo. Chegou aqui, pô, passou e já era. Chegou aqui, ó. Tem essa marca aqui. Você pode mirar nesse postinho aqui, ó. Tá alinhado com o postinho. Parou. Se eu errar, de repente, der uma volta inteira no autódromo, é uma margem de erro. Não, daí você vai aumentar seu tempo, né? Vai. Bom, podemos iniciar? Deixa a Dali? É, ué. Ah, então, peraí, calma aí. Vamos desligar o ar. Vamos ser justos na cronometragem, rapaziada. Ó. Tá zerado, certo? Certo. É igual bomba do posto. Tem que mostrar pra galera que tá no zero. É, é. Tá no zero. Zeradinho, zeradinho. Certo. Bom, você... Não, você tem que me dar uma contagem. Três, dois, dois, vai. O GR não faz isso, não? É, é. Pio, 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 pio. Pio, 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 pio. 445 rapaz do céu 44.55 é legal é legal pra caramba isso aqui né nossa eu tô até tonto mano porque prestar atenção sabe que prestar atenção na moto é massa aqui viu rapaziada assim você tá bem preso no cinto mas o banco não tá bem preso no carro esse ano saiu assim tá com dois parafusos tá com joguinho tá com joguinho é não é o jeitão mesmo joguinho tá com o campeonato não é verdade falei não dois parafusos é o suficiente mas que já é tipo aquela sensação de simulador tá ligado é lógico é melhor de três não duas 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 tá é bom que a primeira eu já vou acostumar porque eu não fiz essa traçada ainda né e vemos e convenhamos que acabou de fazer com o Lucas era bom falar isso agora? vou ver pode falar pode falar você é o último hoje do dia então vamos vou dar até uma rézinha aqui pra ficar válido certo? vai caramba pera te falar um negócio pra você sem maldade mesmo que rolê massa velho é da hora eu não esperava isso nesse carro é legal pra caramba não esperava de verdade é legal pra caramba vai bom ó zerado zerado a bomba 3 2 1 vai bom ó bom ó E deu, algo deu ruim, algo de errado está certo Quanto você virou com o Lucas? Com o Lucas eu virei 46 O que será que o GR vai virar mano? Eu estou curioso para saber O que vocês acham que vai virar galera? O que é ar senhor? Tem ar aqui também? O senhor prefere com conversa ou sem conversa? A temperatura amena e eu posso dialogar, você me parece ser um cara legal Então vamos com conversa então Estou de cinto, estou de cinto com certeza Você sabe que eu sou um profundo seguidor dos bólogos de trânsito brasileiros Somos dois em cozinha Respeitadores das leis de trânsito Deixa eu te fazer uma pergunta Vai gastar... Você acha que gasta muito pneu aqui? Vai fazer isso? Ah, um pouquinho gasta Mas depende de como você está no veneno né Vamos para a grama então Grama? Olha que bagulho divertido viado Mano Quer ficar tonto? Quer ficar tonto? Não, não, não faz isso não Faz isso não Ei, eu almocei agora velho Eu fui no shopping ali Espera aí Vamos embora Uh! Mano, divertido né? Irmão do céu velho Só que eu fiquei... Olha o que acontece Se você segurar ali ele fica girando, 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 girando Só que... Acabou o vídeo Nenhum de nós dois vai conseguir gravar mais nada Que fica tontinho Mano, eu já estou meio... Meio... Meio zaronho aqui Os... Os olhos aí não estão meio... Olha, esse carrinho é divertido Ele só podia custar mais barato É... Se ele custasse metade do preço seria o dele perfeito Me explica um pouco mais velho Porque bom, você tá ligado Eu queria muito ter conseguido comprar um... Ah lembra, a gente começou Eu tava na expectativa desse carro Confesso que eu fiquei um pouco broxado Pelos reviews que eu vi lá fora Antes até do carro chegar aqui no Brasil Que o Type R tava andando muito na frente desse carro aqui Certo Me conta um pouco mais sobre ele Eu não conheço nada sobre o GR Porque daí depois eu peguei sabe tanto desgosto O negócio Eu falei... Não quero nem mais fazer testes Cara, eu vou falar assim ó É um carro que surpreende Por ser 3 cilindros Por ser 1.6 É... Eu não coloquei muita prova aí igual o DK colocou Que já chegou a esquentar o diferencial e tudo mais Como todo carro original Quando ele... Colocado à prova A não ser aqueles que são... É... É... Hiper... Como é que fala? Supercarros... Não, não supercarros... Hiperdimensionados? Isso, superdimensionados isso Esse carro aqui é um carro que precisa de upgrade Se for usar ele acusadamente né É... Subaru também é assim Pô, Subaru sem radiador de óleo Nós já estamos com 101 graus de temperatura do motor É mesmo rapaz? Aí ó, 101 graus Tá ligado? Mas assim, o que que eu vou falar pra você Esse carro se fizer essas modificações né Conseguir melhorar um pouco a geometria Que ele sai um pouquinho de frente Inclusive agora pela primeira vez no teste de aqui Eu vou andar com ele 70% atrás Como assim? Você consegue mudar? É isso, aqui tem um botão Se a gente apertar aqui Ele muda Fica... É... GR Ford que é o nome da atração Fica pra track Que fica 50-50 Pra cá ele é 60% da frente e 40% atrás E pra cá 30-70 Eu andei esses dias com ele no Cartodroma Só que eu mosquei e esqueci de deixar mais traseira E ele é muito dianteiro Tanto que os caras eles tiram os espaçadores traseiros Pra poder o carro deslizar um pouco mais Então talvez aqui você vai perceber que ele vai ser um pouquinho dianteira E por isso que eu vou decidir tentar fazer o teste aqui com Um 70% atrás pra gente ver se... Atravessa um pouquinho mais É, ele não chega a atravessar Porque é muito pneu Tá pouco um motor, entendeu? O STI do Lucas também é parecido Sabe? É muito pneuzão, suspensão muito travada Então ele não tem esse moleque Só que o STI do Lucas ainda tá de radial, né? Aqui tá de dois semi-sleak, quatro semi-sleak Ele vem original Original o Atlas É mesmo? Semi-sleak Então o que que acontece? Isso que a gente fez aqui Não dá pra fazer de jeito nenhum fora No asfalto Não faz E por exemplo, numa arrancada Se você carregar tudo e soltar o pé o carro mole Porque tem muita tração e pouco motor Se você tentar sair queimando a embreagem Ele queima toda a embreagem Entendeu? E aí acabou É, ele queima Tipo ele vai a primeira inteira queimando e vai destruindo a embreagem Fica aquele cheirão enorme É uma embreagem orgânica original, né? É, vamos dizer assim Quanto mais quente menos gruda Isso, pra esse carro ficar bom Ficar top O que que teria que fazer? Dá um tapinha na suspensão Colocar um radiador Pra você, né? Pra ele levar o carro É, meter uma embreagemzinha melhor E o que fazer os upgradezinhos Que, né? Nós estamos acostumados a fazer Um remapzinho Acho que já ficaria perfeito o carro O carro é legal Eu vou aproveitar agora Que eu tô te contando sobre o carro Pra dar uma treinada já, né? É muito chão, Faustino Olha isso Me lasquei Me lasquei muito Me lasquei muito Me lasquei muito Me lasquei muito É, eu não tô com a maldade da pista Mas eu conheço Ao contrário, eu nunca andei Mas eu conheço a pista no sentido certo Eu acho que vai ser Vai ser justo Vai ser justo Mano do céu Você já quer ir já? Como é que é? Não, por você Se você tá legal, vamos lá Pode ser? Duas tentativas? Se eu treinar vai ser Duas tentativas É regar demais Vamos direto Tá bom, vamos lá Sem pressão celular? Sem treinar vai ser muito mortadela, eu acho Vamos sem treino mesmo Bom, mas eu vou falar de verdade mesmo Gostei demais do rolê com você, mano É da hora esse subarinho, né? Não, insano, insano, insano mesmo E a tocada maldosa Bom, como bom frentista Vamos lá? A bomba está zerada Vou te dar a contagem então Vou ter que largar de... Você vai sair de boinha Não de boinha Mas eu não vou queimar muita embreagem Vou tentar sair o melhor que eu posso Sem queimar sem embreagem Tá bom Você vai perceber Eu vou contar devagar pra não te lascar Não, pode ir 3, 2, 1, vai Caramba, parece que a segunda tem muito mais cavalo que a primeira Ele é bem dianteirinho assim, né? É, mano Nossa, eu passei 3 dias com o bagulho E parou 3, 4 Mano, o Subaru é muito rápido, velho Com 115 graus de temperatura do ônibus, tá vendo o que foi errado? Meu brother, velho Meu brother, velho Você me destruiu o meu tempo já Será? Eu acho que dá pra baixar mais um segundo Não, Faustino, eu tô enjoado ainda dos carinhos, velho Mas beleza, são duas tentativas, você pode melhorar isso aí Cara, mas eu vou te falar É que eu tô dirigindo, não sei se é porque eu tava no passageiro, mas o rolê com o Subaru foi muito mais legal Velho É que é muito ruim isso aí de passageiro, né, velho É muito ruim Pô, eu aqui, eu falei, nossa, vai fazer 30 e alguma coisa Você meteu um segundo no Subaru Tá, no Subaru É Entendi Que eu fiz 44 com você agora, não foi? Ah, 45, é Talvez a segunda fosse mais rápida, mas Mas, ó, você repara isso também ou não? Que tipo, eu achei que a segunda marcha Vem muito mais forte que a primeira Muito mais forte, é Sim, sim Eu não sei se ele tem algum controle Ele tem tipo um rosto bike gear original? Pode ser que sim, a gente consegue ver aqui, ó Se eu mudar aqui, a gente consegue ver Pressão Pressão Talvez ele não esteja entregando tudo agora, porque já aqueceu, né? Bom, mas, vamos dar ali 43, 4 Zerar Vamos lá Máximo, mano, eu vou tentar baixar agora o tempo, mano Tá bom Você prefere que eu fale ou que eu fique quieto? Fale o jeito que você quiser É o cliente que manda E eu vou te ajudar aqui também, tá? Só porque eu sou gente boa 3, 2, 1, vai Boa, velho Boa, mano, esse traçado aqui ficou Vamos lá Agora Agora o cotovelo ali meu amigo é que na verdade é um pouco antes ali você deu uma escorregada você escorregou demais antes de fazer o cotovelo ali 119 a temperatura do motor nossa como aquece rápido mano cara que loucura não é pois é o STI aquecia nesse naipe mas aquecia com 500 de roda né aí beleza aí você entende que cara mas mais potência mais temperatura mais tudo né E aí que achou é legal esse carro você viu que você tenta cutucar ele não sai ele não é bom suauro que que vai de traseira ele é dianteira ele escapa dianteira curioso isso não assim eu entendo porque que a engenharia faz por esse caminho porque acaba sendo um carro muito mais seguro né sair de frente do que sair de traseira mas com a gente que gosta do balapaco sair de traseira é muito mais mais gostoso você vê eu corrigindo o subaro volta 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 com certeza é muito mais gostoso bom será que vai ele é bom da zoeirinha hein será que vai na zoeirinha eu acho que vai só que ali você tem que jogar uma primeira primeira será será é verdade na primeira então tipo freio de mão joga a primeira e chumba soltar o freio de mão né e jogar a primeira é a não entrou a primeira entrou assim ó vou te dar uma dica que e isso eu 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 também imaginava que era difícil ó ó quando você solta o freio de mão ele não alinha direto não tem tempo para você jogar a primeira que a gente acha que não vai ele vai ver que não soltou não quando o botão vem volta sim mas fala pode pode com calma puxa o freio de mão solta e engata a a primeira na manhã mesmo ele escorrega ainda mesmo sem freio de mão e aí a gente não entra marcha não entrou vou tentar mais uma vamos lá não fazer nada né mas ó repara que a primeira não entra quer tentar vir mais devagar vai tentar eu puxei o freio de mão e soltei agora só que a primeira não entrou ó se liga o que é troco de tração mesmo ligado é sério caso o volante ele cortou o carro a velho mentira sério e se você desligar um certo o fusível tem como aonde está o fusível encosta ali na sombra e pode ser que ele corte o motor o polo tentei tirar o fusível deu certo mas ele limitou o que que talvez o que deveria para fazer dá para gente tentar não virar tanto volante deixar ele vir de lado com o volante reto entendeu talvez ele permita fazer vamos tentar o problema é quando vira muito volante aí ele corta por causa da ambulação do volante entendeu você tá fazendo muita cagada e te salva isso só que na verdade a gente tá querendo fazer muita cagada mesmo ele não tá entendendo isso esse que é o problema vamos dar ali tá lá mas você vê que o negócio era vir devagar a primeira entrou de novo eu dei pele não quis ele não tem força para empurrar né nem embreagem nem força e embreagem não dá mas não apertar a embreagem ali né a porta recorda demais tem que vir mais tem que pôr mais de lado ele não empurrar a frente entendeu tem sem 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 por mais de lado ele vem bom o que que é um peito aqui tá cagado pera aí eu começo a entender o porquê das coisas serem do jeito que são sabe ele tá falando é exato agora foi moleque agora ficou mas não é um carro que faz o que o Subaru faz por exemplo o que o Subaru do Lucas fez não é um carro que vem as quatro não é um carro que vai fazer isso entendeu é um traque de zinho mas assim talvez depois dos upgrades pode ser que venha deu uma deu uma melhorada boa mas o rapaz no ar não soando que nem mas eu mas eu me surpreendi viu eu me surpreendi gostou achei bem legal achei bem legal assim com três cilindros porque assim quando eu vi esse carro eu confesso que eu cheguei e falei cara a gente vivia a vida inteira baixando o pau no tom de up tsi a gente vai lá e ele gasta 400 mil real no up tsi só que quatro por quatro que isso aqui é um up tsi basicamente isso né não é assim eu muito conforto e tal pô banco é legal segura isso aqui para um STI eu acho que eu acho que esse o preço dele o preço dele tá aqui ó é 99 unidades 99 unidades tem razão esse é o preço do Supra ele é o que isso aqui mesmo lá nos Estados Unidos velho 50 mil dólares caro né sim 5 vezes 5 vezes 5 é exato com 10 mil dólares 13 mil dólares a mais você montou um Supra e o Suprão deve ser outra coisa não tem nada a ver se já andou no meu não você tem que andar se ele tivesse aqui o teste seria com o Supra não mas aí não tem graça né não tudo bem mas seria legal pelo menos pra gente ter um comparativo você andar com aquele comparativo amigável mas o que eu acho legal é que assim porque a minha ideia do teste é toda vez que eu perco eu tenho direito de melhorar meu carro a gente vai começar pela retífica né e vamos ver se a suspeita se a suspeita se confirma mas eu posso te dizer algo que talvez eu já tinha uma mecânica nova esperando a rapada você já vem preparado na verdade eu preciso contar algo pra galera que eu não contei e assim eu tô muito feliz hum eu vou explicar pra galera e esse vai ser o final do vídeo desse vídeo a gente eu vou descer e vou explicar pra vocês já vai soltar é eu vou esclarecer algumas curioso para saber o que vai acontecer bom então já aqui do lado de fora desse carro que inclusive é lindo né é bonito mano essa cor é um cinza meio cromadão assim né diferente acho massa você que manja do Paranauê já tinha manjado na hora não podia entregar de bandeja pra galera que não tava manjando bom quando eu terminei a preparação desse carro ontem de noite assim antes de sair de São Paulo para andar e para pegar estrada e para vir aqui para me divertir com os meus amigos que afinal de contas é isso que é o teste é isso aí que é se divertir com os carros brincar cara extravasar tudo aquilo que a gente cara os estresse do dia a dia se mata a semana inteira trabalhando produzindo conteúdo esse é um conteúdo que é diferente dos outros cara eu não tenho trabalho de fazer eu curto se alguma empresa pagasse para fazer só isso meu canal eu ia fazer feliz da vida e você garanto que iria junto para fazer com certeza sem dúvida é o nosso sonho ficar andando de carro fazendo qualquer um que está assistindo esse vídeo né é verdade mas vamos lá no subaro e eu vou contar um detalhe para vocês bom turma então aqui logo depois da volta rápida eu vou te mostrar o motor desse carro tá aqui bom 2.0 japonêsinho nada demais turbina original podemos ver não tem uma pressurização solta não não tem eu já imaginava que não era uma pressurização solta mas meu querido faustino eu já sabia que esse motor estava machucado desde a hora em que eu já veio ferido ele já veio bem machucado hoje é sexta certo na segunda-feira a gente tirou o coletor de admissão para trocar as faltas eu fiz flauta bico maior sistema de alimentação engraçado porque você olha o carro e fala mano o carro está destruído aí você vai começar a olhar tem umas par de motor velha umas flautas cabulosa um dosador novo é bem interessante ser o carro seu né é isso aí mas eu tô indo aos poucos melhorando ele sim bom é o propósito do test é isso aí bom verdade seja dita é vocês acompanharam que eu fiquei sem compressão nesse motor tirei os cabeçotes mandei fazer retífica e quando eu montei os cabeçotes podem ver no primeiro momento em que eu dei a primeira partida depois de montar os cabeçotes novos ele estava sem compressão em um cilindro eu gravei com o felipe dessa maneira porque antes de gravar o passeio no dino e veio 260 whp que é o número desse carro falei então tá bom então tá tudo normal eu vou gravar foi coisa da minha cabeça quando eu voltei da gravação eu botei lá o manômetro para medir compressão e um dos cilindros estava com a compressão muito baixa e aí tudo agora fez sentido quando eu vi que estavam faltando pedaços das guias de válvula do cabeçote em que momento isso aconteceu eu não sei a minha teoria é de que as guias quebraram então isso fez com que o meu motor perdesse compressão nos quatro cilindros eu mandei para retífico eles retificaram as válvulas mas as guias continuaram daquele jeito e passou batido e isso aí tava atrapalhando ou tinha uma guia que enfim whatever ou soltou depois as guias e quebraram depois e eu perdi compressão em um cilindro mas enfim não é esse o caso o caso é que eu sabia que esse motor estava machucado e naquele momento em diante eu não tinha muita expectativa de que ele fosse durar nem sequer a viagem velho mas durou e eu vim andando com ele gravei alemão gravei Lucas ele representou na arrancada com a caravan do alemão na gasolina porque eu fiz um mapa no metanol com nitrometano com mais potência do que ele estava aqui é lógico você acha que eu ia sair de São Paulo na frente dos outros ainda que amanhã tem uma galera aí jamais bom então esse motor já estava machucado e eu acho que aqui a gente teve um problema mais grave agora porque foi outro vacilo outro vacilo não tem esse upgrade para ser instalado mas eu ainda não tinha instalado Subaru ele tem uma deficiência de lubrificação por causa do desenho do cárter quando você dá muita força G com um pneu que gruda muito você tem que colocar um cárter com mais volume e com um defletor de óleo muito provavelmente eu não liguei o PS10 ele tá aqui olha isso cara olha o PS10 da pressão de óleo isso teria salvado o seu motor isso teria salvado o meu motor porque eu teria detectado que a pressão de óleo caiu mas como foi tudo tão na correria falei ah vai dar nada mas é que o problema ali no e já tava com a compressão baixa então eu falei velho foda-se mas você tem outro motor você tem outro brabo na verdade assim quando eu tirei esse motor não é bem o motor o motor dele que voltou para cá o dele eu mandei fazer algumas melhorias deixa eu te fazer uma pergunta o que você queria ir contra mim no Armageddon era com ele é com ele obviamente mas com esse motor não obviamente que não o outro motor e outros periféricos então talvez no próximo vou precisar de uma coisa um pouco melhor que um GR é exatamente nesse o GR ganhou mas assim eu agora vou fazer mais upgrades porque um monte de gente empatou comigo eu empatei as duas o Lucas não conseguiu arrancar comigo porque o carro dele quebrou coxinha a gente preferiu não forçar sim e o alemão me ganhou na arrancada mas ele não consegue fazer meia volta de volante se não pega os pneus arranca para a lama o alemão é todos é frisinho aí esquece e tem frisinho aquele carro em tem e tem e o que tem ali é friso então bom é tô muito feliz que o carro aguentou exatamente todos os comparativos que precisava fazer hoje e bom passei melhor faltou 100 metros mas foi bom foi guerreiro vamos falar assim e aguentou botei os pneus que tem mais gripe de lateral não tem jeito o óleo saiu do pescador não sinistro faltou pressão de óleo sinistro e e é isso vou dar a partida ali só para vocês terem ideia ele vai voltar andando para o boxe e assim com o carro eu estou andando muito ferido igual eu saí lá de São Paulo e que mesmo assim vieram 318 de roda aqui tem 350 na gasolina vieram 318 no metanol com um pouquinho de intrametano e um quilo de pressão impressionante bons números são bons números eu vou voltar para o boxe o meu ar condicionado muito obrigado pela sua presença me dê cinco estrelas depois do aplicativo não tenha dúvidas ganha até caixinha muito obrigado e nos vemos mais vezes aqui em Londrina porque bom esse é só o nosso primeiro dia dia de gravação e amanhã tá galera toda eu já percebi que você não vai eu achei que você ia vir mais humilde assim uma coisa um pouco menos aí na hora que eu andei eu me surpreendi então talvez eu tenho que me preparar um pouco mais para as próximas eu vou te deixar se preparar porque a próxima vez esse carro não vai voltar com 200 nem com 300 cavalos de roda talvez o GR também não esteja nem com 200 nem com 300 mais equilibrado mais forte talvez talvez até seja ele talvez te aguardo disse que desbloquearam DSG esses dias né o problema com o DSG não faz curva né Ema 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 como diz Platão cada um com seus problemas tchau para vocês até o próximo episódio E aí E aí